Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade que é ser imperfeita e só Tô me achando hoje! Olha esse cabelo, meu Deus, essa franja foi a melhor coisa que eu fiz Quero lembrar vocês que hoje tem pó de dar prado Com ela, meu Deus do céu, eu sou fã dessa mulher Eu escuto as músicas dela quase todos os dias Mariana Molasco, aquela princesinha, aquela coisa mais fofa do mundo Hoje ela vai estar no pó de dar prado Então eu convoco toda a população pras 8 horas da noite Que eu confundo 8 horas, 20 horas, é 20 horas, 8 horas da noite no pó de dar prado E vocês gostam desse trem de perfume, né? Esse aqui diz que é da... Irmã da Kim, a Kylie Esse aqui é o meu favorito Esses body splash, eu nem usava Oi gente, é o de baunilha Esse aqui deixa com purpurina, só que não tá muito quente em São Paulo Aí eu fico toda molhada, vai escorrer nas minhas pernas E esse é o meu perfume favorito My Way Foi eleito o melhor perfume de 2021 Eu amo E vou usar ele agora porque ele serve pro dia e pra noite É fresco É sexy Ai gente Depois eu mostro pra vocês Quais são as... O que que tem dentro dele, assim As flores que tem nele Não faz com a minha mãe não Tu estrega a mão aqui É jogou E deixa o cheiro E eu vou trocar de roupa aqui Que eu já tô saindo Vou mostrar o lookinho que eu vou sair hoje Tá um calor, calor Essa cidade Inclusive, né Parece que vai ser o verão mais quente que já existiu na história dos últimos anos do Brasil Tô aqui na varanda de casa pra fazer uma fofoca, né Porque pra fazer uma fofoca é assim Você tem que vir pra varanda Vem coisa de interior lá da minha terra Eu estou no novo vídeo do canal Pode Fazer Mais do Banco Pan Eu e Patrícia Ramos E eu quero te convidar pra assistir esse vídeo O link tá aqui Você clica E é claro que eu vou te pedir pra assistir o meu E também assistir os outros vídeos do Pode Fazer Mais E já que você vai tá lá Ativa o sininho Se inscreva no canal E aproveita a maratona Que eu tenho certeza que vai dar muita risada Gente, eu vou fazer aniversário esse mês, né E a Gabi tá reclamando Ai, minha cara Tô sentindo ela mais flácida Eu falei, Gabi, a minha também Olha isso aqui Não, ela desbloqueou Eu já tenho uns medo daqui, né Ela desbloqueou esse aqui agora Daqui vocês já puxaram o pescoço de vocês? Ó Vamos resolver isso hoje Agora Nós vinha na botuclínica, amor Pra não sair, ó Colagenada Doutora, você falou que o skin care é igual o que? Skin care é igual a escovar os dentes Gente, já estão todos os dias à noite antes de dormir E assim que acordar tem que fazer E filtro solar E não adianta querer ter pele bonita se não cuidar, né Exato Tem que cuidar da saúde da pele Depende do valor do produto Que o Pofaco não tem dinheiro, não sei o que Tem pra todos os bolsos, gente Tem desde os produtos ali com precinho, ó Que cabe no bolso até os produtos, né De grandes laboratórios Produtos importados Mas todos são excelentes Tem um hidratante da Nive de 15 reais Que eu adoro usar ele antes da Make Que ele é muito bom Exato Hidratante de 15 reais Filtro solar Olá, o que é? Era bem coladinha Agora você percebe que ela vem mais Pode associar com Agora você vai ficar com sua marinha que deu Mas enfim, gente Tô aqui toda arrumadinha Toda bonitinha Porque eu tô indo participar do meu segundo podcast Na semana, hein, galera Pode dar prado com o Gi Bicalho Gisele Bicalho E com a Gabi Prado Tô empolgadíssima por participar desse podcast Vou deixar o link aqui Pra vocês me assistirem Obrigada pela cuidada, amor A convidada mais animada, tá? Chá de camomila pra cantora de chá de camomila Olha que bonitinha essa cena, amiga Cadê a Bárbara Minha Comcast? Que eu pedi Você não quer um adoçante, não? Você pediu? Não acredito Não acredito Só você que não me dá pra honra Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.